Oi gente, vocês já comeram um bolo moça de fubá? Olha que maravilha gente, olha essa massa pra tomar com cafezinho então, olha que maravilha, olha como ele cresce, fica uma massa maravilhosa, super cheiroso, muito gostoso, bora aprender a fazer? Mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nada, deixar o seu joinha que ajuda muito o meu canal a crescer e bora lá aprender a fazer esse bolo moça de fubá que é um espetáculo. Eu vou começar colocando aqui três ovos, vou colocar também, olha, uma caixinha de creme de leite, tá? Vou colocar também uma latinha de leite condensado, uma caixinha na verdade de leite condensado, de 395 gramas. Aí eu vou tampar e vou levar pra bater bem batidinho. Bati bem batidinho, agora eu vou colocar aqui uma xícara e meia de fubá mimoso, aquele fubá fininho. E vou levar pra bater novamente, e vou colocar também uma pitadinha de sal, só uma pitadinha, tá? Aí eu vou levar pra bater novamente. Gente, só uma correção aqui, eu falei uma xícara e meia de fubá, mas eu coloquei duas xícaras de fubá, tá? Mas eu vou deixar certinho na descrição. Então aqui eu usei um creme de leite, um leite condensado, três ovos grandes, duas xícaras de fubá fininho, uma pitadinha de sal, e agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Eu vou dar só uma pulsadinha na massa. Pronto, bati aqui a minha massa. Bati não, dei uma pulsadinha pra misturar o fermento. Agora eu vou colocar nessa forma aqui. Essa forma aqui, ela tem 22, tá? Você pode assar também na forma de buraco no meio, ou naquela retangular, tá? Então eu já deixei o meu forno lá aquecendo, e eu vou assar esse bolo aqui a 180 graus, até ele ficar com, assim, douradinho por cima. Aí a gente faz o teste do palito. Se sair sequinho, é porque já tá assadinho. Gente, ó, eu acabei de assar o bolo, ó. Ficou assim. Olha que lindeza. Agora eu vou desenformar esse bolo, tá? O bolo ficou 45 minutos no meu forno a 180 graus. Olha só, gente, desenformei o bolo aqui. Olha que maravilha que ele fica. Lindo, né? Pra que ele tomar com aquele cafezinho. Olha que gostoso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho. Vou ficando por aqui. Agora eu vou abrir pra vocês verem como fica por dentro. Essa foi a receitinha de hoje. Até a próxima receitinha. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.